Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham o nosso canal quem não é inscrito se inscreva, dê um joinha, olha aí muito trabalho, muita dedicação aí no que fazemos e está aqui mais uma moto, mais um carro com nossos produtos da linha GP é sensor code, numa Lander 2020, 2021, pisca alerta instalado também aí na Lander para quem não conhece nosso pisca alerta, ótimo produto, bloqueador digital Tor no carro, muito bom, muito eficiente esse produto também e sensor code instalado nessa moto, bom, participar, falar alguma coisa, está ali os dois clientes, gente boa lembrando que esse cliente aí já é um cliente de anos atrás, nos procurou aí, está sempre indicando, está sempre falando dos nossos produtos isso aqui é o interessante, a satisfação do nosso cliente é nosso alvo, nossa meta e o trabalho é consequência de um serviço bem feito, está aí o cliente solicitando novamente o nosso serviço para colocar em duas motos e dois carros aí, o outro vizinho dele está ali também vizinho então é isso pessoal, produto de qualidade e confiável da linha GP entra aqui no nosso televenda WhatsApp que a gente manda o link para você, enviamos para todo o Brasil tá, frete fixo aí R$ 39,90 você pode pagar pelo PIX depósito em conta, transferência, boleto ou cartão de crédito até em 12 vezes mas um produto aí instalado com sucesso Fiesta bloqueador digital Tor desbloqueio por botão tá, sem consumo, tá pessoal e bloqueador digital sensor code sem consumo de bateria também e brindezinho, um pisca alerta aí para o cliente um forte abraço aí a todos vocês tudo de bom, seja bem-vindo ao nosso canal e tudo de bom pessoal